E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, e nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Rainbow Cotton. Ele lançou, acho que faz uma semana mais ou menos, pros consoles, tá? E também pra PC, então tá disponível em todas as plataformas, caso você queira jogar, não só aqui no Switch. E eu recebi a chave do jogo gratuitamente pela Publisher, então muito obrigado aí pelo envio. Bom, eu joguei um pouco desse jogo, na verdade eu quase zerei, eu cheguei na última fase, mas não consegui passar. Ele é um jogo que foi originalmente lançado pra Dream Quest, e inclusive é um jogo super raro, Dream Quest. A mídia física dele original tá custando 6 mil reais aí no Ebay. Então assim, é bizarro, né? Quanto caro ele tá aí. Bom, mas lançou agora pras plataformas, ele é um remaster, né? Dessa versão original. Infelizmente não tem muitas coisas, assim, diferentes, assim, pra um remaster, né? Não tem legenda português, não tem como você ver os vídeos ou fotos ou coisas relacionadas ao jogo, né? Conteúdo extra, né? O máximo, assim, o diferente que tem aqui no jogo é esse retro mode que dá um aspecto meio... Como se fosse um jogo antigo, vou até deixar aqui nesse modo, pra vocês verem um pouquinho, porque é uma coisa diferente, né? Então ele fica com essa... é como se fosse uma TV de tubo, né? Uma coisa legal do jogo é que ele tem essas animações estilo anime, né? Que... é... aparecem entre as fases, né? Então todo início de fase, final de fase, você tem animações que são bem animadas, né? É... dos anos 90, né? E tal. É... e conta um pouquinho da história, afinal, o contexto geral das coisas, né? Eu não vou deixar muito aqui tempo nessa animação, tá? Ó, essa aqui já é o início da fase. É... eu conto um pouquinho pra vocês da história do jogo, tá? É... a gente contou lá a Cotton, que é essa bruxinha de azul, que foi enganada por essas fadinhas, né? Que o reino dessas fadas, onde tinha aquela menina tomando um chazinho, era a princesa. E eles estão sendo invadidos por monstros, né? E aí, meio que elas enganam a Cotton, porque a Cotton, pelo que eu entendi pela lore do jogo, ela adora doces, doces chamados Willows, entendeu? E aí eles falaram que ia ter um festival, ó, tá vendo? Um desenho do doce, da balinha, né? Ia ter um festival na cidade e tal, que ia ter o melhor, dos melhores doces, e ela vai lá por isso. Só que no meio do caminho, da... das fases, sempre a gente vai encontrar monstros, entendeu? Então, então essas fadinhas, que são safadinhas, né? Estão enganando ela pra ir no caminho das coisas pra matar os monstros enquanto isso, entendeu? E aí sempre que a gente encontra um chefe, o chefe tá comendo o doce que ela quer comer, ela fica puta com isso, né? E acaba enfrentando o chefe, né? E lá, quase na penúltima fase que ela descobre o plano das fadinhas e fica com raiva, mas continua, né? Mas enfim, aqui nesse retro mode, ele tem esse visual retro mesmo, entendeu? Como se fosse o visual mesmo do Inquest, entendeu? Eu só coloquei um pouquinho aqui desse retro mode pra vocês verem a diferença do gráfico remasterizado por esse gráfico, que seria o visual original do jogo, né? Que ele fica com mais texturas mais baixas, né? Os serrilhados e tal, né? Mas já vou voltar aqui pra o modo remasterizado, o modo normal, né? E aí é a grande novidade, né? Aí também, no caso, as animações, né? Elas ainda estão por 4x3, né? Porque elas não foram remasterizadas, tá? Mas o jogo agora já fica com a tela esticada, né? Agora com a tela cheia, né? Mas enfim, agora falando do jogo, vocês viram aí que era um real shooter, né? Ó, já tava remasterizado, 60 FPS, bonitinho, né? Ele é um real shooter, é como se fosse um jogo... Star Fox, né? Literalmente uma pegada meio Star Fox. O jogo tem, né? Nós temos um tiro aqui que vai... Ficando mais forte com o tempo, quanto mais a gente vai matando os inimigos. Tem esse vaso aí, com o rostinho. Não sei qual o nome seria disso aí. E quanto mais a gente vai tirando nele, vai dropando uns cristalzinhos. Pra quem acompanha o canal, já viu que eu já fiz vídeos de outros Rainbows, né? Cotton's aqui, né? No canal, junto aos jogos da Cotton. E qual que é a mecânica do Cotton aqui, inicialmente? A principal. Ah, sim, ó. Você tem caminhos múltiplos aqui no jogo, né? Todo início de fase, praticamente, do jogo, você escolhe esquerda ou direita. E aí muda o subchefe que você vai encontrar, o cenário que você vai passar, entendeu? Aqui o cristal. Então, você atira nos cristalzinhos, no mundo de couro. A couro amarela não dá nada, entendeu? Você não ganha nada. Então, ali em cima, que vocês estão vendo, tem uns negócios coloridos, certo? Seriam as mais magia, ó. Eu usei a magia aqui vermelha. Aí a próxima vai ser azul. Vou usar um momento propício aqui. Então, você vai juntando os cristalzinhos. Ó, tá vendo que eu peguei uma amarela e não deu nada? Mas, enfim. Então, ali, cada cor é uma magia diferente. O vermelho é tipo um dragão de fogo que ela solta. O azulzinho, ele é um... Uma... Ah, ele dilapa também em vida, né? É importante ficar atirando nele. O azul é um escudo. Vai ficar rebatendo aí os tiros dos inimigos, né? O verde... É como se fosse um... Uns meteoros, assim. É... Que vão caindo no cenário. Ah, merda. Tô no amarelo. Peguei o vermelho. E assim, cara, é... É um joguinho difícil, tá? A primeira fase, ela é um pouco mais tranquila. Mas a partir da segunda já complica bastante o jogo. E, como eu comentei no comecinho do vídeo, eu não consegui zerar, tá? Eu cheguei no final, eu cheguei no último chefe. Mas, acabou os créditos e não deu, né? Mas eu vi que não tem nada de mais. Se você zerar, no finalzinho, beleza. Então, até dá pra falar do jogo, porque eu cheguei até o final, né? É... E assim, o que complica nesse jogo? São cinco créditos e nada além disso. Você não consegue... Pelo menos eu mesmo não consegui ganhar créditos a mais aqui. É... E você não tem vidas. Você morreu... Já era. Você volta no início da fase. Tipo assim, eu tô jogando aqui. Se eu chegar no final... Se eu chegar no chefe dessa fase, a primeira fase, e morrer no chefão... Eu vou ter que jogar tudo de novo. Entendeu? É... Então, não tem aquela... Aquela... Aquela facilidade, assim, de tipo... Ah, não, beleza. Eu morri, mas eu tenho três vidas. Ah, eu morri e perdi meu continue. Mas eu volto da onde eu estou. Não. Você volta tudo, entendeu? Então, isso que complica bastante na hora de você terminar o jogo. Né? Porque... Não tem esse boi aí pra você... Ah... Matar o chefão, né? Avançar nas fases, né? É... Como vocês viram lá, eu tava jogando no easy. Eu comecei a jogar no normal. Né? Aí chegou na segunda fase, já tava complicado pra caramba. Eu pensei, é que sabe, eu vou jogar no easy mesmo. Mesmo no easy eu não zerei, assim, não é tão fácil. A diferença é que no easy você perde um pouco menos de vida quando você toma dano, né? Normal é um pouquinho mais. Mas a dificuldade em si, né? A quantidade de inimigos e tal, é tudo igual. Isso é uma coisa que eu gostei. Por exemplo, tá vendo que tá um trem ali? Se eu tivesse pra esquerda, o chefe seria esse trem. Entendeu? Então, tem um fator replay bom no jogo. Porque, por exemplo, quando eu joguei esse jogo na primeira vez, eu joguei no normal. Eu acho que eu cheguei na terceira fase. São sete fases o que o jogo tem. Ah... Pô, será que muda as coisas pra direita, né? E aí, depois eu enfrentei essa abóbora, que foi o subchefe. Então, isso é muito bacana, né? Mesmo que você pegue pra zerar esse jogo, você teria pelo menos mais um motivo, né? Pra terminar, pra ver os outros caminhos, né? Então, você zera pela primeira vez indo tudo pra esquerda. Zera pela segunda vez indo tudo pra direita. Eu, particularmente, não consegui perceber se a esquerda ou a direita é mais fácil, mais difícil. Pra mim, eu acho que é só mesmo um caminho alternativo, tá? Vou deixar rolando um pouco a carticina e a animação. Pra vocês verem um pouquinho a qualidade delas. Ó, o bichinho comendo o doce que ela queria. Mas, enfim. Então, assim, isso é legal pra caramba mesmo ter esses múltiplos caminhos, né? É uma coisa que eu adorava também no Star Fox, né? Que a gente podia rejogar a mesma fase e conhecer um novo cenário, matar um novo chefe, né? Isso tem ali no Star Fox 64 mesmo, né? Se você for pra cachoeira, é um caminho. Se você seguir reto, é outro caminho, outro chefe. Então, isso é bacana. Eu vou usar umas magias aqui pra facilitar a minha vida. Ó, esse aqui é o do choque. Esse aqui é o meteoro. Meteoro de... Não é meteoro, eles são estrelas, né? Aí tem um do fogo aqui. Tem o dragão. Azul, é o escudinho. Ah, não. Ué, acho que eu tenho que pegar dois azuis pra fazer o escudo. É isso que eu percebi também. É, quando você pega a mesma cor, a magia... Parece que ela muda ou fica mais forte, né? Eu, praticamente, sinceramente, não entendi muito bem isso, não. Ali embaixo da minha vida, tem o número 4, né? Que é a força do meu tiro, tá? Beleza. Matamos. Primeiro chefe é tranquilo. Aí tem um tea time, né? Se você pegar um... Chazinhos aqui, que é um bônus. Mais pontos. Engraçado que eu tive o ZinQuest, né? E não joguei esse jogo, não conhecia. Então, por ter sido exclusivo do Japão, acho que é meio difícil, assim, do pessoal trazer pro... Até mesmo pirata, né? O jogo pra gente jogar, né? Ó, aí, vamos tentar na próxima cidade, né? Então vai meio que assim, ó, se eu consigo pegar agora, vai ser na próxima cidade que a gente consegue. Só que aí que tá, né? A gente vai fazendo... A gente tá nesse reino aí do... Aqui dessas fadinhas aí. E vai indo para as cidades. Cada fase é uma cidade diferente, né? E vai indo atrás desses doces e vai matando os bichos, né? Sendo enganada, né? Por isso. O Asaki. Como eu comentei, tem fases que são chefes, né? Por exemplo, a terceira fase é uma fase que o chefe é como se fosse um inseto grandão, assim, um bicho muito... Vai passando pela fase toda e tal. E a fase é só enfrentar ele. Só que ele é a fase, entendeu? Então, tipo, é um chefe um pouquinho mais demorado do que o normal, né? Bem dificinho de matar, entendeu? E aí você mata ele, beleza. Você passa de fase, né? Acho que a terceira e quinta fase são... São chefes... São fases que são chefes, né? Entendeu? Mas, enfim... E a última fase normal, né? Tem o chefão e tal. Olha que bichinho ali, sim. Eu acho que eu tenho uma certa dificuldade de atirar nas coisas, porque... Meu controle aqui, Xbox, está com um drift. Então, vocês podem perceber que, às vezes, eu fico com a... com a mira indo pra lá e pra cá, assim, do nada, porque está com um drift. Playstation 4, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Tanto a vantagem de outras coisas, não é aleatório. Tem neste ponto, você pode fugir de vidas. único sentido, Nuncabra, Tirem pessoas também resetam! 시, Tirem pessoas 건�itualmente! E o que está passando a delighted? E tenta ver! Isso lá coisa! Como eu comentei no comecinho no vídeo, é um jogo que era raro ainda, o Disney Quest, né? Então como vocês podem ver, ele é um jogo da sua própria época, não é um remake, né? Eu vejo muita gente confundindo, eu não sei porque, sabe? Muitas vezes fala assim, ah lança um remaster de um jogo e fala que é remake. Tipo assim, pô gente, parece que não tem noção a diferença das coisas, não? Então eu já vi gente falando que esse daqui seria um remake. Eu tava, eu tava, eu recebi a chave do jogo, né? Eu fui, é, depois eu joguei um pouquinho, eu fui pesquisar na internet, eu não vou falar qual o canal, porque é besteira, não tá envolvendo internet, mas um canal PR meio falou, ah, é remake do jogo de Dream Quest. Caralho, como assim? Remake, porra? É o mesmo jogo? Entendeu? Então assim, não é remake. Por que eu tô dizendo isso? Porque é um jogo da sua época, é um jogo arcade, um jogo de Dream Quest, entendeu? Então, ele mecanicamente não vai ter nada de especial, nada de diferente, é, de inovador. Então, ele é puramente um jogo de fliperama, de, sabe? É, um jogo dos anos 90. Então, é, ele é um jogo difícil, ele é um jogo que é mais voltado pra você fazer o máximo da pontuação possível, de você zerar ele mais de uma vez, gerando dificuldade mais difícil, né, tipo, sabe, ele tem esse aspecto de jogo de fliperama mesmo, entendeu? Então, é, tem que ter isso em mente, né, na hora de comprar esse jogo, pra não se sentir enganado, se sentir, ah, lesado, sabe, assim, tipo, pô, peguei um jogo aqui que é muito curto, né, porque, eu não falei, né, mas uma hora e meia, uma hora e vinte, se eu tá na última fase, claro, se você também passar, ah, de todas as fases sem morrer, entendeu? Então, assim, é, é isso, assim, um jogo fliperama, entendeu? Mas, tem que ter noção do que você tá comprando, entendeu? Mas, o jogo em si, ele é muito bom, assim, eu... Falei, se tem que ter jogado, se conhecido, essa franquia Cotton, eu conheci por causa do canal, né, porque me mandaram um dos jogos, né, na verdade, a própria dev, a própria publisher é, entre em contato comigo direto pelo, pelo e-mail, né, eu nem peço o jogo, por isso que já, tipo, ó, tem um jogo aqui, aí, quer jogar? Bora! Entendeu? Então, assim, já faz um tempinho que a, assim, espiar aí, vem ter contato comigo, me manda os jogos da Cota, né, acho que já é o quarto, quinto jogo da Cota que eu trato pro canal, então, é uma série que eu conheci por causa do canal, fico feliz por isso, né, e, realmente, ela é muito boa, assim, e me surpreende de ter tantos jogos dela, porque ela começou no Nintendinho, entendeu? Não tem jogo Nintendinho, jogo de Super Nintendo, jogo de Mega, foi pra Dream Quest, né, eu espero que esses, todos esses relançamentos, jogos clássicos, seja pra trazer algum jogo mais mais, mais recente, né, porque ela também tem jogo recente, né, é, vai ter um jogo de, no caso, eu recebi a chave do PS4, né, acho que foi um jogo de 2017, 2016, né, o último jogo dela, né, então, não sei se a intenção, né, da Publish é meio que fazer com que a gente conheça toda a franquia da Cota, né, pra depois trazer um jogo mais recente, né, pode ser isso, né, geralmente é o que acontece, né, reparar, quando lança, sei lá, Darksiders, né, lançaram Darksiders 1 e 2, né, remasterizados, e aí depois veio o 3, né, porque Darksiders 1 e 2 eram jogos de 360, né, então, geralmente é isso, né, quando tem remaster de um jogo, Crash, né, Crash, fizeram remaster da trilogia original, e aí veio o Crash Pass, entendeu, então, eu acho que vai ser isso, acho que quem sabe esse ano, ano que vem, tem algum jogo recente, né, da Potom, né, mas enfim, a gente tá chegando no chefe, não sei se vão conseguir matar quando eu tô com pouca vida, né, mas eu acho que é isso, cara, é um jogo bom, um jogo que, pra quem é fã da franquia, pode comprar sem medo que vai ser divertido, e aí, eu morri aqui, aí ó, eu morri, vou botar tudo, não importa se você chegou no final, no final da fase, no chefe, ó, ah não, vota no chefe, caramba, pô, não aconteceu comigo, então, eu acho que quando eu morri, não era o chefe, chefe mesmo, era o subchefe da última fase, é que eu morri na última fase, já morri num chefe de fase, e voltava a fase inteira, ah, que bom, né, que pena que eu não consegui chegar no último chefe, então, talvez eu, tipo, tivesse conseguido matar ele, né, vocês viram, né, tem subchefes, então, provavelmente eu cheguei no subchefe da última fase, por isso que quando eu morri, eu não consegui enfrentar de novo, e eu também já tava com um continue, eu morri e perdi tudo mesmo, né, ou pelo menos tem essa facilitada aí, porque seria embaçado voltar tudo, né, eu acho que na terceira fase, ó, a próxima fase já vai ser chefe, daquela fase que eu falei, ah, não, foi na quarta fase, que é uma caverna de gelo e tal, tem um subchefe ali que é meio chatinho de enfrentar, aí eu morri nele, aí eu voltei tudo, entendeu, é legal essas animações, né, de anime, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho, pra gente finalizar, mas assim, cara, é, recomendo o jogo, eu gostei, e eu particularmente gosto bastante desse gênero de jogo de navinha, né, ah, não, é a quarta, é a quarta fase, e já era pra começar a fase com o chefe na minha frente, entendeu, não é a terceira não, é a quarta fase que já tem o chefão, então é a quarta, aí a quinta fase normal, aí a sexta também é uma fase de chefe, então são sete fases, eu precisava que era seis fases, enfim, é, é isso, beleza, fica aí a comparação do Rainbow Cotton, vou poder sair pra todos os consoles, no caso, recebi a versão aqui pra Switch, ah, se você gostou desse vídeo aqui, e não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, e se inscrever aqui no canal, se você quiser, sou o Guilherme Garcia, até o próximo vídeo, tchau!